Fala galerinha do YouTube, sou o Zegameplays aqui trazendo mais um vídeo pro canal, agora domingão aqui que o canal tava sem nenhum vídeo né, resolvi trazer aqui de um jogo que eu comprei na Summer Sale da Steam, X-Plane 10. Bem galera, eu vou fazer um vídeo aqui simples, rápido, ensinando vocês um pouco sobre esse A320 da Jardesign, tá, quem quiser comprar o link vai tá na descrição. Então vamos lá, nosso voo vai ser do aeroporto de Recife para o aeroporto de Fernando de Noronha, então vamos começar aqui os preparativos pro nosso voo. Ah, antes, quem tá chegando agora por causa do vídeo aí, viu que tem um vídeo do X-Plane 10 no canal, dá uma olhadinha aí nas outras séries, tá, entre os Reader Kings 2 e Sport, tá, muito empolgante, tá, tem segunda a sexta, segunda a sábado, dois vídeos diários, tá, Dê uma olhadinha aí, e é isso, vamos lá. Ah, nosso avião tá parado aqui, com portas abertas, no aeroporto do Recife, então vamos tirar os negócios aqui, chamar a força auxiliar, vamos lá, que é uma bateria aqui, Ela vai ligar, que o cockpit tá todo desligado, porque eu não tenho energia, vamos ligar aqui, chamar o combustível, ó, o carrinho do combustível tá vindo, de boa, então vamos ficar aqui no cockpit esperando, O ar-condicionado, como vocês podem ver, ligou, vamos lá, aqui ver se o carrinho do combustível já chegou, vamos lá, Ó, ele tá subindo a bomba, pronto, deixa eu ver, load, porque eu tenho a impressa, peraí, deixa eu ver um negócio aqui, Eu já volto, aqui é só pra poder mostrar pra vocês um pouco do combustível, é que como tava em Full HD tela cheia, Ele não tá, tava bugado aqui embaixo, então eu vou reabastecer aqui, eu vou colocar 20, não, é, vou colocar 18, tá, Vou dar o refuel aqui, ó, ele vai dar refuel start, tá, agora o vídeo vai perder um pouquinho da qualidade, tá, durante esse momento do combustível, Vou dar pause daqui a pouco e vou mandar pra Full HD de novo, tá, não sei por que acontece isso, tá, dele bugar, então vamos lá, esperando, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí, foi, pode ir embora combustível, bye bye, ok, agora eu vou dar a pausa aqui e cortar pra poder mandar de volta pro Full HD, Volta, tá, de novo no Full HD, e agora que a gente já reabasteceu, eu vou dar início aos procedimentos aqui, A gente só ligou a bateria, tá, o Ground Power, deixa eu chamar o Catering e as stairs, e agora a gente vai programar um pouco do nosso voo, Peraí, no FFL plan found, eu sei, clear, então vamos aqui programar a nossa rota, SBRF, que é o aeroporto de Recife, Para SBFN, FN, que é o aeroporto de Fernando de Noronha, vamos ligar então agora o sistema da aeronave, inercial, Vamos lá, pronto, e dá um align IRS aqui, isso, deixa eu ver se o caminhãozinho do combustível foi embora, Bom, o carrinho foi embora, né, então vamos lá, de volta pra cabine, como eu cliquei aqui, ó, tá dando o align IRS, de boa, né, Vai demorar 7 minutos, durante esse tempo nós não devemos mexer a aeronave, tá, pra ele carregar direitinho o mapa, Então, antes de colocar essas informações, vamos aqui calcular, colocar, tem 18 mil quilos de combustível, E o peso zero da aeronave é isso aqui, então ele já vai calculando as coisas, E agora a gente vai colocar aqui o nosso flight number, JJ3382, é um número fictício, tá, Só o JJ que é datão, 33 eles usam bastante também, cost index eu vou usar 25, e o nosso nível de cruzeiro vai ser 3, 3, 0 Não, 3, 0, 0, tá, vamos lá, af, então 270, aí, não, 260, eu não sei porque que ele dá esses erros, tá, 250, Caraca, é, vamos voar baixo, então agora a gente vai vir aqui no painel perfil da aeronave, Vamos colocar as velocidades aqui da decolagem, V1, VR e V2, tá, que a velocidade, V1 é a velocidade do, É, que a gente ainda pode arremeter a aeronave, ela ainda vai estar no solo, Então vamos clicar aqui, ele vai calcular automaticamente, 149 nós, VR é a velocidade de rotate, que é quando a gente deve inclinar o nariz pra cima pra fazer a aeronave subir, 154, E V2 é a velocidade que a aeronave já deve estar completamente fora do solo, Ahn, peraí, tem alguém me chamando, era só meu pai, tá, galera, de boa, Então vamos aqui, continuar programando o nosso computador de bordo, Ainda, ó, ele já deu uma carregadinha no mapa, tá, mas ainda falta 5 minutos pra ele terminar, Então vamos aqui, é, a gente vai mexer na altitude de transição, colocar 8000 pés, Ahn, a gente vai mexer aqui na temperatura do motor, 50 graus Fahrenheit, Vamos vir aqui, next phase, que são alguns dados da nossa velocidade de subida, Ahn, aqui do cruzeiro, da descida, e aqui o barômetro, tá, que é a pressão atmosférica, né, Então ele gera automaticamente, aqui a temperatura 29 graus, Vou colocar aqui 29 graus, ahn, magnético do vento é 200 barra 1, Isso, é, e aqui tá, de boa, next phase, não tem nada, tá, tá certinho, Então agora a gente já pode passar pro flight plan, é, acho que é, já podemos passar pro flight plan, Ahn, aqui a gente pode ver o caminhãozinho do, sei lá o que, Ahn, deixa eu mostrar pra vocês o caminhãozinho do, as escadas aqui, tá, E o caminhãozinho do Catherine, Gozado que aparece o Sky Team, né, Nossa, a 320 é da One World, Será que tem a aliança gravada aqui? É pra ter, né, Agora eu não estou conseguindo ver, mas deve ter, É, é, isso aí, Então vamos aqui no cockpit, Pra mexer no negócio, Ahn, o iOS, IRS já tá em, E, na verdade, eu já volto, De volta aqui, então, vamos, é, planejar o nosso plano de voo, Ahn, SBRF, Recife, Departure, Ahn, que pista a gente vai sair, 18 ou 36? A 18 é perto, né, então vamos pela 18, tá, Pista 18, ah, deixa eu tirar do pause, Ahn, SID, eu acho que eu vou colocar esse, Aru, não, o Umbeta, Eu vou dar insert aqui, Pode ver que carregou o plano aqui de voo, Então, agora a gente vem aqui em Fernando de Noronha, Tá, a gente vai escolher a pista, A gente vai pousar pela 12, tá, Pelo VOR, Sem nenhum estar, Certo, Nosso plano de voo está configurado, E, como a gente colocou a nossa altitude de cruzeiro em 25 mil pés, Que, eu não sei porque que o jogo não deixou eu pôr, Eu queria pôr 30 mil, tá, Ahn, 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 agora são 4 horas e 22 minutos em Greenwich, Greenwich, em, aqui no Recife, 1 hora e 22 minutos, Então, como a gente colocou 2,5,0, A gente coloca aqui 25 mil pés, Vamos lá, Aê, Pronto, já está quase que totalmente programado as coisas aqui, Deixa eu ver aqui no meu checklist se tem mais alguma coisa, E eu já volto, Bom, estou aqui de volta, tá, Então, a gente programou tudo, Bonitinho, né, A nossa aproximação, Então, a gente já vai começar os procedimentos para decolar, Vamos ligar aqui os cintos, Não fumar, Armar as luzes de emergência, Ahn, Mexer aqui nas luzes, Luzes de táxi, Ahn, Das, O beacon, Isso aqui, Tal e tal, Vamos mexer nas bombas de combustível, Ligá-las, tá, Ahn, Vamos mandar os carros embora, Vocês podem ver que tem um avião da TAM ali atrás também, Com a pintura velha, Orgulho de ser brasileiro, Essa pintura realmente existiu, Então vamos aqui mandar os carrinhos embora, Menos a energia externa, Vamos fechar nossas portas, Aqui, Pronto, Porta de carga aí de passageiros fechando, Tripulação, Portas em automático, Ok, Ahn, Vamos ver aqui, Vamos aqui mexer no ar condicionado, Porque senão eles começam a reclamar, Ahn, Vamos ligar a APU, Que a gente não tem energia por enquanto, Ó, Vocês podem ver aqui, Ela vai começar a subir daqui a pouco, Não ela deve, Aê, Tá subindo, Ela vai começar a gerar energia daqui a pouco, Ó, Ela ainda não está gerando nenhuma energia, Mas a porcentagem de inicialização dela tá subindo, Então vamos lá, Quando ela chegar em 99, Ela vai, Dar energia pra gente, Ó, Já está dando, Mas ainda não está available, É, Bom galera, Então a gente já, Mexeu com o, A APU está available, Então a gente não precisa mais da força externa, Vamos dar aqui, Bye bye, Ó, Vocês podem ver que a nave continua energizada, Que nós temos energia própria, Então vamos começar os procedimentos para ligar os motores, Consiste em ligar esse, Botão, A APU bleed, Que ele tira, Ahn, A pressão dos dutos do ar condicionado, E manda para o motor, E, Mudar esse botão para o start, Ou ignition, E também vamos ligar o nosso rádio, Aqui o rádio, E o nosso radar meteorológico, E o nosso transponder, Tudo automático, ON, 555, É, Acho que está bom, Acho que é isso, Então só deixa eu conferir o checklist, Dar um update aqui no radar meteorológico, E eu já, Acho que já é hora de ligar os motores da aeronave, Só deixe-me conferir, É realmente galera, Então vamos iniciar o procedimento para ligar os motores, Starting engine 1, Starting engine 1, Que é esse aqui, Ó, Vocês podem ver que ele vai começar um, A girar, Ó, E o barulho dele também, Ó, Acho bacana acompanhar esse processo de acionamento dos motores, E a nossa, A nossa aeronave já está se preparando para decolagem, Então vamos lá, Motor 1 foi ligado, Vamos ver se ele vai estabilizar, Estabilizou, Vocês podem ver que ele estabilizou, Então vamos ligar o motor 2, Starting engine 2, Ó, Ele vai começar a girar, Já tem força, Isto, Vamos lá, Aí, Boa, Vamos ver se ele estabilizou, Não, Ele ainda não estabilizou, Agora ele vai descer, E acho que agora nós já podemos começar o nosso pushback, Vamos lá, Vamos lá, É, Acho que já pode começar o pushback, Nossa senhora, Que complication isso aqui, Então vamos aqui tirar os, Chamar o tow, Que é o carrinho do pushback, Deixa eu diminuir um pouco o volume, Porque senão vocês não vão conseguir ouvir minha voz, Tá, Então vamos chamar aqui, Cowtow, Cowtower, Que é esse carrinho aqui, Que vai fazer o nosso pushback, Tá certo, A nossa, A gente vai decolar por ali, Tá, Vista 18, Vamos lá, Pronto, Go, Mark break off, Mark break off, Então, Agora a gente começa o nosso taxi, A gente tem que chegar nessa linha, Quando a gente chegar naquela linha, A gente dá um buy talk, Dali a gente prossegue sozinho, Pela taxiway, Então vamos lá, Ainda não é hora, Vamos lá, A gente tem que virar para a esquerda, Tá, Ae, Então vamos lá, Ae, O que é isso, Eu já volto, Para variar o extinto, A galera, É um carinha me ligando, Pera aí, Deixa eu voltar aqui, Opa, É aqui, O idiota, Eu acho que eu fiz burrada, Então vamos aqui, Reto, É, Eu fiz burrada mesmo, Parou, Vai, Toe, Na, Na verdade, Vamos aqui, Daí a gente pede para ele ficar reto, Vai, Toe, Vamos embora, Desligar o Toe, É bye bye para ele, Park brake on, Park brake on, Então vamos lá, Bom galera, Estamos de volta aí, Então vamos, Vamos embora, Primeiro a gente tem que armar os spoilers, Spoilers armados, E colocar o auto brake no máximo, Para se a gente precisar arremeter a decolagem, A gente consegue arremeter, Então vamos aqui dar potência nos motores, Para a gente conseguir, Fazer o nosso, Park brake off, Nosso trânsito aqui, Vamos ver aqui como que está, O nosso pushback, Não, O nosso táxi, Vamos lá, A gente vai passar ali pelo outro aviãozinho da TAM, Com a pintura antiga, Eu estou muito rápido, E eu estou saindo da pista, Vamos aqui, Eu vou pedir parking brake, Vamos lá, Diminuir a potência, Parking brake, Ai, Foi quase, É, Então vamos lá, Tentar dar reverso, Vamos lá, Virar, Eu vou dar um pouquinho de potência, Para a gente conseguir virar aqui, O avião, Ah, Coitadinha da minha avó, Vamos lá, Vamos lá, Alinhando, Parking brake, Estamos alinhados na pista, Bom galera, Eu estava vendo aqui, O meu plano de voo, E a gente tem que decolar pela pista 18, E eu estou na pista 36, E a pista 18 é lá do outro lado, Então vamos lá, A gente vai cruzar aqui a pista, Não, Eu não posso decolar daqui não, Claro que não, A minha rota foi feita para decolar pelo outro lado, Então vamos lá, Agora a gente vai taxiando aqui pela nossa querida pista de decolagem, Vamos lá, Vamos lá, Aê, Não, Eu não sei mexer com a torre de controle, Eu vou, Eu acho que tem como, Mas eu não sei mexer com ela não, Então vamos aqui taxiando galera, Quando eu chegar lá na outra pista, Eu aviso vocês, É bom galera, A gente fez algum imprevisto aqui, Eu estava indo muito rápido na pista, E eu vim parar aqui na grama, Tá, Então, Eu já volto, Só queria mostrar isso para vocês, Vamos agora, Fazer a nossa decolagem, Eu vou ficar aqui, Na cabine mesmo, Com o, O negócio do, Ah, Não tem como eu deixar, Ah, Então vamos lá, Dando potência aos motores, Pera aí, O que que é esse master warning, Deixa eu ver, Flaps not set, Flaps not set, Pronto, Deixa eu fazer o checklist, Before take off check list, Flight controls, It is not okay sir, It is not check, Flight controls, Flaps 2, Flaps 3, Flaps full, Pronto, Flaps not set, Config park break, Pera aí, Deixa eu recolher os flaps, Flaps 3, Flaps 2, Flaps 1, Flaps 0, Então vamos embora, Os espaiolheiros estão armados, Vamos embora, Vamos embora, Vamos lá, Decolagem, Vamos lá, Vamos lá, Take off, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Estamos lá, Sem nós, Nesse exato momento, Eu não vou levantar o nariz, Vocês veem que o avião está pulando bem, Eu vou comer bastante pista, Rotate, Rotate, Opa, 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 Decola, Ae, Gear up, Autopilot, Filho da mãe, O piloto automático só assume se a coisa estiver boa, Se não tiver ele não assume se não tiver ele não assume, Filho da mãe, Vamos lá, A gente tem que virar, Uma curva leve, Vamos lá, Autopilot, Ae, O piloto automático ligou, Vamos desligar o alarme, E agora o nosso avião está no ar, A galera aqui, Desconectou, Vamos lá, Manter essa curva aqui que o piloto automático estava desenvolvendo, Não deu fechada que se não os passageiros vão começar a gritar, Vamos lá, Vamos lá, Autopilot, O aeroporto do Recife é ali ó, Aqui o aeroporto ó, Vocês podem ver, Então já estamos aqui vencendo a camada de nuvens, E subindo para o nosso nível de cruzeiro que é 26 mil pés, Para Fernando de Noronha, Estamos a 303 milhas de distância, Aproximadamente 600 quilômetros, E quando eu estiver chegando, É, quando eu estiver estabilizado no nível de cruzeiro eu volto, Bem galera, A gente ainda está subindo, Mas já estamos relativamente altos, A 18 mil pés, É, praticamente 18 mil pés, Estamos chegando nesse ponto Ambet, Que deve ser alguma ilhazinha, Tem algum radar aqui, Daí o piloto automático vai virar meu avião automaticamente, Aqui está a costa do nordeste, Vocês podem ver uma formação de nuvem aqui, Lembrando que é clima real, Então provavelmente eu diria que está nublado, Agora são 3 horas e 12 minutos, 3 horas e 12, 2 horas e 12 minutos, 14 horas e 12 minutos, E o nosso, E a gente ainda tem 270 milhas para percorrer, Ó, o piloto automático vai começar a curva, Ó, Está virando o avião, Daqui a pouco eu vou desativar, Desarmar os avisos dos cintos de segurança, Vocês podem ver aqui o reflexo do sol na água, Muito bonito, Vamos lá, Deixa eu ver aqui no mapa onde que a gente está, Viu o ar do Recife, ó, Essa é a rota que a gente percorreu até agora, Agora, Agora a gente está Itapessoa, Tem um avião aqui na nossa frente, A gente vai estabilizar aqui ó, Não vamos pegar nenhuma aerovia, Vamos fazer a nossa própria rota, Então está de boa, O piloto automático está concluindo a curva, É um voo tranquilinho, tá, Vai ser de boa, Eu quero que a passe logo, Pra eu, ó, Vocês podem ver que o vidro está bem sujo da aeronave, Daqui a pouco, Eu quero soltar logo o aviso dos cintos, Mas, Não tem como, O que é tudo essas porcarias? Nada, E eu não sei se eu fiz tudo reto, Que eu fiz correndo aqui, Porque o avião, ele entrou lá na grama, Daí sumiu aqui esse negócio, Daí eu não tinha como voltar né, então, Deixa eu ver, O checklist de after take off, Eu não consigo ouvir, It's not on, Espera aí, É que eu não consigo diminuir, Espera aí, Eu vou aumentar aqui mas, Espera aí, After take off checklist, Landing here, Up, Flaps, Retracted, Packs, It's not on, Backs? After take off checklist, Landing here, Up, Flaps, Retracted, It's not ok sir, It's not on, Backs? Acho que é isso, Acho que é isso, Acho que é isso, Então agora, O nosso checklist foi completo, Tá? Não sei pra que servem esses packs, É do ar condicionado, Mas tá ligado, Meu avião vai continuar subindo até a altitude de cruzeiro aqui, que é 25 mil pés, Espera aí, Já diminuiu o som, Tá, 50%, É, Acho que eu vou desligar o aviso dos Synths, Assim que nós, É, estamos chegando, Os spoilers estão retraídos, Spoilers half, Spoilers retracted, Spoilers half, Spoilers retracted, O que que tá travando? Deixa eu ver aqui um negócio do combustível, A gente ainda tem bastante combustível, Tá bom, Deixa aqui no motor, Então aqui a gente já vai estabilizar ó, Vamos parar a nossa subida, Aqui vai abaixar ó, Já está abaixando, Que é o piloto automático fazendo o serviço dele, Pra gente parar exatamente, Ah, é, É, a gente tá passando da velocidade, Vamos ligar os spoilers, Porque se a velocidade ficar muito fora, O piloto automático desconecta, Tá, já tive várias, PENOSAS experiências aqui, Com esse piloto automático, Vamos lá, Deixar os spoilers in half, Tá, Eu não vou mexer no motor, Só nos spoilers, Porque se eu mexer no motor, É capaz do piloto automático ficar doido também, Ele tá com autothrottle né, Eu vou deixar na tela do combustível aqui, Pra eu ter uma noção boa, Ahn, A gente ainda tem 16 mil, A gente começou com 18, Vai dar de boa, Acho, A gente tá usando 68 quilos por minuto, Ah, vai dar de boa, tá, A gente tem 233 milhas para percorrer, E eu vou bater um papo aí com vocês, Tá, Sobre o canal aí, O que que eu tô pensando fazer e tal, Ahn, O canal eu não vou parar, tá, Eu vou, Fazer ele, Que eu gosto de gravar vídeo, Tá, Ahn, Peraí, Tá, 370 quilômetros, Então, É, Eu gosto de gravar o vídeo, Então, Mesmo que o canal continue com poucos inscritos, Eu vou continuar gravando pra vocês, Tá, Ahn, Mas ó, Eu tenho certeza que vai ter gente que tá chegando agora no canal, Olhando esse vídeo aqui, Do, X-Plane 10, Que foi basicamente um mini tutorial, De como pilotar o A320 da JarDesign, Tá, Ahn, E eu, Assim, Queria comentar um pouquinho com vocês sobre as nossas séries, Né, Bom, A série de Crusader Kings 2 tá muito louca, gente, Eu gosto muito de gravar aquela série porque, Eu tô muito forte, Eu tô muito forte, Então, É muito bacana eu, Fazer isso, Deixa eu diminuir os spoilers, né, Que eu acabei de fazer, Peraí, Aí, pronto, Ahn, E tá muito da hora porque, Eu comecei com o Ducado da Mercia, né, Ducado da Mercia e, Peraí, 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 Ficar aqui, Eu comecei com o Ducado da Mercia, né, Um Duque, né, Não tinha nada praticamente, E, Eu virei rei da Inglaterra, Da Inglaterra de Gales, então, E além disso, O plano lá que eu tenho pra tomar conta do Império Bizantino tá muito louco, Tá muito bom, Então, Eu tô muito empolgado com aquela série, Ahn, Tá muito bacaninha porque, tipo, Se eu virar o Imperador do Império Bizantino, Ahn, Vai atrair um monte de coisa boa pra mim, Então, Só vou crescendo lá no jogo, Então, é, Isso, né, O Spore costumeiro, A gente tá no estágio tribal, né, É tribal, Ahn, Então, Bom, Nenhum problema também no Spore, Estamos todos, assim, Bem, né, Então, É isso, né, E aqui no Explain, né, Que eu resolvi trazer pra vocês, Peraí, Config Park Break, Parking Break, Ok, Vou deixar do jeito que tá, Sei lá o que que quer dizer isso, Speed Break tá, Spoiler, né, Que é o Speed Break, É, É, Acho que não temos nenhum problema, É, É, Tô usando os cenários default, Tanto de Recife, Quanto de Fernando, De Noronha, Eu achei bacana o cenário, Ahn, Ahn, Mas, Os cenários default de, É, Fortaleza e, Salvador, Que eu fui ver também, Que eu fiquei com raiva do jogo, Porque, Eu, O negócio bugou aqui, né, O, Esse negócio, Ahn, O cenário default dele, É bacaninha até, Mas depende muito do aeroporto, Que nem, Fortaleza e Salvador, Só tem a pista, Uma taxiway, Assim, Na lateral, Ó, Mas não tem terminal, E só tem uma, Vaga remota, Não tem nem gate, Nem finger, Que era pra ter, né, Ahn, 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 Então, Eu acho que eles podiam, Os criadores, Aí, Os desenvolvedores do jogo, Podiam dar uma olhada nisso, Né, Porque, Tipo, Eu tentei baixar um cenário, Assim, Pra esses aeroportos, Mas eu não sei instalar direito o cenário, Daí ele fica meio ungado, E, Não sei, É, É que é default aqui do Brasil, Né, Dos Estados Unidos, Eles, O gráfico deve ser melhorzinho, né, Tanto que, Eu já fiz algum vídeo, Não, vídeo não, Eu já voei algumas vezes por lá, Para ver como funciona, né, Ahn, Mas, É aquilo, né, Mesmo assim, Para o gráfico default, Eu gostei muito, Muito bem trabalhado, Tá, Esse avião aqui, Não é default, Tá, Ele é da Jardesign, É o A320, E é muito bem trabalhado, ó, A versão 2.3 da Jardesign, Para a X-Plane 10, E, É, É, Acho que é isso, né, Eu gostei do jogo, assim, Eu comprei ele na, Como eu disse para vocês no início do vídeo, Na Summer Sale da Steam, Enfim, E ele vai vir aqui todo domingo, Para, Eu fazer algum videozinho, Para vocês, Tá, Começar aqui com a A320, Mas, Tem os aviões bimotores também do jogo, Tá, Cessna, Ahn, Esses aviõezinhos a hélice mesmo, Eu vou fazer vídeo com eles também, E tal e tal, Mas, Assim, Eu quero fazer alguns voos na Amazônia, Na Amazônia, Deve ser muito bacana fazer voo, Na Cordilheira dos Andes, Etc, né, Tanto porque, Ó, Se, For pra, Esse jogo aqui, Eu nunca vou fazer voo de mais de uma hora, Porque, Vocês vão ter um vídeo de uma hora, Praticamente, Aqui, Todo o jogo, Toda vez assim, Os vídeos de X-Plane, Eu acho que vão ter essa média de uma hora, Pra mim, Demora muito pra gravar, Esse vídeo aqui, Deve ser umas, Duas horas de gravação, Porque, Até eu preparar tudo, Fazer todas as preparações, Os cortes que eu dou, E, Etc, Dá muito trabalho, Sabe, E, Pra vocês, Vocês não acabam percebendo, Mas é bem trabalhosinho sim, Fazer o vídeo, E, Eu quero continuar aí, Ter sempre vídeos diários no canal, Tá, Porque, De segunda a sexta, Sábado, A gente tem os diários mesmo, Que são das nossas séries, E, Aqui, A nossa série de X-Plane 10, né, Que vai, Começar agora, E, Eu espero que, Seja bem sucedida, E, Faça sucesso, né, É o que eu, Espero de melhor, Para essa série, Então, Eu vou dar uma volta, Aqui na cabine, Vamos lá, Ae, Cunha que ele anda, Eu queria chegar lá, Na galley traseira, Vamos ver se eu chego, Quando eu chegar lá, Eu volto, Bom galera, Eu tô aqui de volta, tá, O jogo tá pausado, Porque acabou de aparecer um aviso, Que a gente está no top of the cent, Então, Eu resolvi pausar, Mas, Chegar até aqui a galley, Pra mostrar pra vocês, Como que é o trabalho da galley, Né, Então, Aqui os vários compartimentos, Né, Se eu não me engano, São os fornos, Cafeteiras, Bacano, Né, Aqui a cabine de voo, Né, Da classe econômica, 22 fileiras, Tá, Então, Vamos lá, Voltar, Porque tá no top of the cent, Então, Vamos lá, A gente está, 163 milhas, Ainda, E eu volto, Quando a gente começar, O nosso, A realmente, A nossa descida, Bem galera, Bom galera, Então, Estamos de volta, Aqui, Na nossa querida, Aproximation final, Em Fernando de Norém, Eu estou bem alto, Tá, Então, Vamos começar, A nossa descidinha, Fernando de Noronha, Tá aqui, A gente vai fazer isso aqui, Então, Agora a gente vai, Virar aqui, Eu já, Eu desarmei o piloto automático, Que, Eu gosto de fazer isso, Dar essa descida, Então, Vamos aqui, Flaps, Colocionei, Os flaps, E os spoilers, Eu vou fazer uma descida, Bem brusca porque eu fiquei alto, Demais, Tá galera, Vamos lá, Põe o flaps no full Vamos virar aqui Opa Eu acho que a gente está enfrentando algum método do lens Flap 0 Flap 1 Flap 0 Deixa eu ver como já estamos Acho que estamos aqui Fernando de Noronha ali É, o negócio me enganou aqui Vamos virar Vamos virar E continuar a nossa descida Que é relativamente brusca Ai meu Deus do céu Não chore, não chore Está chegando no paraíso Vamos levantar esse nariz Vamos lá, continuar com a curva Vou levantar o nariz agora Se não realmente a gente vai cair Deixa eu descer isso aqui Ok Mas continuar com a curva Agora a gente está muito rápido Então a gente tem que perder velocidade Espera aí que caiu um negócio aqui no meu teclado Então vamos lá Então vamos lá A pista é ali Então vamos lá Gear down Gear down Ok, ok Spoilers full Então vamos nessa Que é bom a best Então a gente ainda não está alinhado Pera, flaps up Acelera, acelera, acelera Senão a gente vai entrar em stall Spoilers half Spoilers hard Pera aí Pera aí Vou tentar controlar por aqui A gente está muito alto Descer Flex Desce, flex Eu acho que a gente vai ter que acreditar A gente não precisa de armeter não A gente pousa aqui A gente sobe aqui E a gente faz um pouso real Na verdade vamos aqui Eu vou com vocês mesmo O problema é que o avião desligou Então vamos ligar Eu vou ligar ele aqui E vou colocar na aproximação final Bom galera Então a gente está de volta Aqui Eu coloquei a aproximação final Com a 320 Aqui Eu não liguei muita coisa Nada Só para a gente fazer uma brincadeira Então vamos lá Gear down Vamos lá Vou controlar o avião por aqui O que é isso? Parece que o avião não tem velocidade Mas isso a gente resolve Pronto Estamos aí Acho que agora a gente consegue Porque eu acho que eu fiz certo Dessa vez Tudo Então gear down Vamos lá Mas só dá errado Vamos fazer a aproximação A 10NM então Oh as portas estão abertas Está tudo ferrado Nossa o motor está desligado A APU está ligada Então vamos lá É um mergulho fatal Bom galera Estamos de volta aqui E a gente está aqui Vamos pousar finalmente Em Fernando de Noronha Então vamos lá Descer o trem de pouso Deixa eu diminuir a velocidade Pronto A gente vai ter uma desaceleração Brusca agora E eu tenho que achar a pista A pista é ali Tá Vamos lá Vamos lá Essa aproximação aqui Não queria acontecer Na vida real Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente vai arrumar a pista Espera aí Por que que Auto throttle Vai ser difícil pousar Mas eu acho que dá pra conseguir Dessa vez Vamos lá Bom então né galera, como a gente é muito bom, a gente pousou aqui em Fernando de Noronho, tá? Então vamos agora para o terminal Terminal é ali, né? Vamos lá, qualquer coisa eu aplico spoiler pra frear ali na frente Vamos logo, aviãozinho Spoilers full Vamos lá Diminuir a potência Vamos lá Ai que raiva daquele acidente Vamos lá, parking brake Entra aí rapaz Como nós somos vida louca, a gente chegou aqui no terminal Ai Doge Ai ai Parou Parque em Breakdown Não Para avião Não, eu não quero ir na água Bom então né, a gente pousou aqui em Fernando de Noronho E é isso, eu vou pousar, acabar o vídeo aqui Se você gostou se inscreve no canal aí No próximo vídeo de domingo eu juro que vai estar melhor Então é isso, se inscreva aí, compartilhe sempre com os amigos Olhe sempre o canal aí durante a semana, as séries É isso, até a próxima aí, fiquem bem Tchau